Fala galera, bem-vindo a mais um Marketing Recap, hoje dia 25 de novembro, fazendo um lockup aí de R$1.070,00, dá pra falar que é R$1.100,00 vai. É isso aí, R$620,00 nessa conta da BTG, mais R$450,00 na conta da Moldown, é isso aí. Hoje eu vou ficar breve, vou falar brevemente sobre as operações que rolou, falar um pouquinho sobre qual foi o principal ponto de vantagem do nosso operacional hoje, o que realmente trouxe a gente pro game de basicamente 90% da sala. Exatamente, hoje a gente teve a sala ganhando geral, quem não entrou pra essa estatística de 90% foi porque não operou, colocou nas estatísticas lá que não operou, mas até agora a sala vem com 0% de loss. Cara, que sala que tem isso, né? Enfim, não é sempre, mas em alguns dias a gente acaba tendo uma assertividade fora do normal. Enfim, vamos lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like e me segue no Instagram. Galera, hoje o mercado saudou os pacientes, como eu costumo dizer, paciência paga. O Warren Buffett, o dinheiro sai da mão do impaciente para a mão do paciente no mercado, né? Uma máquina de transferência de dinheiro entre os impacientes para os pacientes. Bom, seguinte, hoje pela manhã, e aí eu quero falar duas coisas aqui, né? Primeiro, a importância de se ter um pré-market fundamentado em análise técnica, ou seja, a gente vinha, a gente já vem seguindo esse gráfico de 5 minutos como gráfico que está tendenciando o mercado para baixo. desde ontem, quando ele passou para baixo no gráfico de 5 minutos na média, da média de 200, né? Por que eu estou falando dos 5? Porque no 15 ele estava trabalhando dentro da média, né? Entre a média. Então fica, fica, a gente acaba se perdendo um pouco de, porra, para onde é que o mercado está indo, né? Não tem nenhuma média que está segurando. Mas no 5 ficou claro, ou seja, num curto prazo, no curto prazo ficou claro que ele não conseguia ir para cima da média, né? Ou seja, no curto prazo, curtíssimo prazo de 5 minutos, nos ciclos de 5 minutos, o mercado estava vendendo no final do dia na média de 200, né? Então, é claro que a gente veio para essa abertura com uma atenção maior. Esse rompimento aí, já na abertura, era um rompimento que eu havia mapeado numa das nossas assumptions, numa das nossas, a gente chama de ripples, que a gente faz no pré-market, que era justamente atuar se houvesse um power breakout, se houvesse um breakout forte aqui nessa região dos 70. Como ele amanheceu lá em cima, a gente com cautela, vamos, peraí, mais uma ida à VWAP, né? No caso do dia anterior, mais uma ida à média de 200, vamos ver como é que o mercado vem. Dito efeito, o mercado se carregou, vem dali, chegou, eu te confesso que ele chegou ali nos 70 já meio estendido, eu fiquei meio preocupado. Vamos, não vamos, vamos, não vamos, deixamos passar esse primeiro breakout aí. Passou sem deixar momento de entrada, né? Ele passou e... Operamos uma vez, depois que ele ganhou realmente força, rompeu nos 84, pintou entradas de sprint no 1 minuto, toque na média, né? Aquela famosa, o pessoal chama de Larry Williams, né? Que é toque na média de 9.1, 9.2 e aqui na média de 20 períodos no 1 minuto também. Primeira operação que eu fiz, na verdade, pagou legal, rápido e aí com dinheiro no bolso, falei, bom, vamos, vamos esperar o que a gente chama daquela entrada a mais, né? Que é, pensa, o mercado quando ele, isso aqui fica um toque bacana pra quem não é da sala também. O mercado quando ele ganha momento e ele tem um alvo, eu até, nos vídeos anteriores eu costumo chamar isso de FDA, ou seja, o mercado tem que ter força, direção e alvo pra minha sala entrar. Então quando o mercado rompeu aqui, ou 70, né? Os alvos claros eram, bom, uma convergência deles. Primeiro o canal, né? E ele convergiu pra cair realmente aqui no nosso primeiro alvo, que era o 50, né? É uma parada psicológica junto com o canal, então era o nosso primeiro alvo, ele foi direto. Rolou só a operação no 1 minuto até ali e depois a gente esperou, claro, o pullback, né? Porque se ele foi direto lá e foi forte, a chance dele fazer uma segunda perna é muito grande, né? E aí num dia como esse, o que que a minha sala faz e o que que eu aconselho todo mundo que opera dólar a fazer, porque isso é muito assertivo no dólar quando ele tá em tendência, é aguardar o que a gente chama de bear flag, é aguardar uma consolidação em forma de bandeira pra vir fazer a segunda perna. Se ele tiver forte, difícil, e se essa retração for, se ele segurar na primeira retração ali, ou seja, em torno de 30 a 50% da queda, ele vai voltar pra romper aquela mínima ou aquela máxima, dependendo do dia. E aí, cara, o que vai contar aí é a sua capacidade de esperar esse momento, né? Na sala a gente é campeão de paciência, por isso que hoje a gente saiu com basicamente 100% de gain, quem não tá no gain tá no 0x0, porque não operou. Por quê? Porque a gente é uma sala de scalper que fez duas operações no dia, cara, numa manhã inteira, mas porra, tiro certo, lindo, assim, entrou e ficou 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto na operação e pôs dinheiro no bolso na hora do momento, né? Então vamos lá, primeira operação da manhã aqui, né, cara, putz, quem não pegou esse rompimento aqui, putz, cara, num dia que nem hoje tava de graça. Operação de livro, rompeu o bear flag, veio forte com o momento, fechou esse candle aqui, antecipação, rompimento, aumento de posição, como eu falo na sala sempre, a gente aumenta de posição a favor. Ah, mas é suporte, cara, eu já falei isso mil vezes, galera, meu, dane-se, cara, esquece esse negócio de DRS, sabe, de resistência suporte, suporte e resistência numa tendência de baixa, fundos serão rompidos, cara, essa é a definição literária da tendência, aí você vai querer operar, você vai querer operar num fundo, se a gente tá numa tendência de baixa onde fundos serão rompidos, cara, a gente, meu, vende força e compra força, é assim que funciona. Então eu tenho certeza que muita gente tava aqui, ó, comprado pra estopar aqui embaixo, e aí, meu, enquanto os caras estavam sendo estopados, a gente tava colocando dinheiro no bolso, né, tendência forte de baixa, a retração segurou, segurou, veio o app, segurou a média de 20, tem que vender. Venda, aumento de posição na mínima, bom, dinheiro no bolso. Aqui a galera já bateu meta, já, a batimento saiu, bacana, né, e aí também, aqui eu já tinha batido meta aqui, né, esse 620 eu fiz nessa posição só. Fechei, fui tomar um café, tranquilo, já tinha acabado, já, e aí veio pra segunda operação do dia, né, que foi esse rompimento dessa próxima mínima, montou no pivô, que foi lá no próximo alvo, esses dois alvos já estavam aqui, né, impressionante como ele veio certinho, cara, quem assistiu o pre-market viu que essas duas linhas já estavam aqui desde o começo do mercado, essa linha aqui é a VWAP desse dia aqui, ó, pode ver lá, tá marcado certinho aqui na VWAP daquele dia. Por que que eu uso o VWAP dos dias como alvo? Cara, VWAP é a média ponderada pelo volume. Tem uma outra, tem uma outra, tem uma outra ferramenta que é o volume at price, que ela marca o volume por faixa de preço. É a mesma coisa, né, é a mesma coisa, se a VWAP ficou flat num tempo bacana, como um fechamento do mercado naquele ponto, se você olhar o market profile daquele dia, ou seja, se você olhar o volume at price, negócio, né, você vai ver que é ali que tá o volume. Então, ah, mas, cara, só tô usando uma ferramenta diferente, tá, mas com o mesmo propósito. É o market profile, eu sei que ali, se a VWAP, que é a média ponderada por volume de negócios, ficou um bom tempo flat naquela região, é porque há um interesse, vamos dizer, volumétrico no que se compete à quantidade, volume financeiro, naquele ponto, acabou, é isso. E aí, claro que ali é uma probabilidade grande do mercado parar. Então, lembra, a gente como scalper usa alvo pra pontos em que a gente vai se proteger, a gente vai operar até aquele ponto, aquele é o limite, porque há uma chance do mercado reagir ali, né, mas a gente vai sair antes, claro. Então, eu sabia que aqui era um breakout forte, que se acontecesse ia gerar momento forte até lá embaixo. Então, na outra conta foi rápido também, na hora que ele fez aqui, se armou pra fazer o pivô, micro pivô, antes de ver rompimento. Aí, cara, você tem que tá ligado aqui no Times and Sales, viu, pressão subiu aqui, entrou o volume de venda, bom, entramos, aumento de posição, saída no breakout. É isso aí. E aí, montei aí hoje o dia de R$1.100. Show de bola, porque amanhã é feriado nos Estados Unidos, não vou operar, sala não opera amanhã, amanhã tem, claro, é um dia se ter cautela, o mercado pode estar tudo menos normal, né, feriado nos Estados Unidos, bolsa fecha, futuros fecham, tudo fecha. Então, hoje foi o dia de fazer dinheiro, tá? E aí, ponto comportamental de hoje, importante pra gente agregar a esse Market Recap, cara, meu, eu tenho isso como um dia me perguntar qual que é a característica que o trader precisa ter pra realmente ser um trader bom, e não tenho dúvida de falar que é paciência, cara. Paciência é a maior virtude de um trader, de um trader, eu ia falar de elite, ia ser, cara, é como um bagunçado essa frase, né, porque eu vou nem seguir o assunto, mas acho que todo mundo me entende aqui. Pra você ser um, cara, um trader profissional bom, que realmente faz dinheiro, sua característica principal no qual você precisa trabalhar, se caso você não seja paciente já por natureza, como eu não sou, tenho que trabalhar muito isso, é paciência, né, é paciência, você pode até ser lucrativo, mas se você não tiver paciência pra, de repente, não operar o tempo todo, pra, de repente, esperar aquelas operações a mais, pra um dia que nem hoje que tava fantástico, você deixar ele derreter primeiro pra pegar o pullback nos cinco minutos, que é o pullback melhor que tem, foi o que aconteceu na média de vinte com o VWAP, aí sim você pode ir mais pesado, se não ter paciência pra juntar essas peças, cara, não vai funcionar, né. A gente teve um dia de loss na sala nesse mês, que acaba hoje basicamente mês de novembro pra sala, um dia de loss só, por conta da paciência, eu tive um dia de loss porque é um dia que teve mais loss do que gain na sala. Eu, pessoalmente, tive dois dias de loss, dois dias de trezentos e cinquenta, trezentos e, cara, mantenha as perdas pequenas, os dias bons vão vir, freia na curva, acelera na reta, tá bom? Convite pra entrar na sala, já tá feito, entra no Telegram, me chama lá, site tá aí na tela também, jrtrailer.net, escolhe um plano e vem pro time, beleza, galera? Um abraço, até semana que vem. Fui. E aí